Eu uso o SpeedCat Nave. Eu uso o SpeedCat Nave. Eu sou usuário do SpeedCat desde o começo da minha lesão. Com ele eu realizo um cateterismo rápido e fácil. Eu já estava satisfeito, mas daí chegou o SpeedCat Nave e me surpreendeu mais uma vez. Igual a todos da família SpeedCat, o Nave é um cateter de revestimento hidrofílico já bem lubrificado, pronto para uso. Tirou da embalagem e usou. Bem fácil de abrir, eu posso realizar o cateterismo em qualquer lugar. Basta eu colar em alguma superfície lisa, seja numa parede, na pia do banheiro ou na própria cadeira. O SpeedCat Nave é bem flexível e a sua ponta também é bem flexível. E o diferencial dele é o guia de inserção. Com todas essas características, ele fica com uma passagem muito suave pela uretra. Simples e fácil de usar. Depois que eu comecei a usar o SpeedCat Nave, eu nunca mais tive infecção e nenhuma lesão. Graças a essa ponta flexível, em formato de gota, que ajuda na navegação na uretra. O SpeedCat Nave ampliou as minhas possibilidades de cateter ideal, de acordo com as minhas necessidades. E tem mais, todo usuário pode pedir uma amostra grátis no site da Coloplast. Ou pode comprar na loja da Coloplast e ter 20% de desconto na primeira compra. E tudo isso foi possível graças ao programa da Coloplast Ativa. Que me passou todas as orientações para que eu realizasse um cateterismo fácil e suave com o SpeedCat. Além de um atendimento gratuito e personalizado. O SpeedCat Nave já é o meu favorito. Eu tenho liberdade para, se ele fazer o que eu quiser, a qualquer momento. O SpeedCat Nave já é o meu favorito. O SpeedCat Nave já é o meu favorito.